Fala galera, pra quem ainda não me conhece, eu sou Silvia Codinoto Hoje é 9 de janeiro de 2017 Eu vou fazer esse vídeo com a música chamada Amor Perfeito Eu espero que vocês gostem, quem gostar, curte e compartilha Se inscreva no meu canal caso você ainda não esteja inscrito Dá um like na minha página, vem me conhecer, vem conhecer minhas músicas Bora lá pra mais uma? Hoje bateu saudades de você Olhando nossas fotos hoje eu posso ver Troquei um grande amor por um simples prazer E o meu castigo hoje é viver sem você Olha só o que o destino fez Ó você, perdoando os meus erros todos outra vez Como ninguém nunca fez Acho que agora eu vou tomar um jeito Parece que encontrei o meu amor perfeito Só quem ama pode perdoar Todos os meus defeitos Todos os meus defeitos Hoje bateu saudades de você Olhando nossas fotos hoje eu posso ver Troquei um grande amor por um simples prazer E o meu castigo hoje é viver sem você Olha só o que o destino fez Ó você, perdoando os meus erros todos outra vez Como ninguém nunca fez Acho que agora eu vou tomar um jeito Parece que encontrei o meu amor perfeito E só quem ama pode perdoar Todos os meus defeitos Todos os meus defeitos Todos os meus defeitos E só quem ama pode perdoar Todos os meus defeitos Todos os meus defeitos Obrigado.